Baruti que está há 15 anos no mercado, fábrica jeans wear com excelência. Tem atacado a partir de 10 peças. Isso mesmo, comprando 10 peças da Baruti, você já tem o preço de atacado. A marca envia para todo o Brasil através de excursões e correios. Tem calças super lipo, que é aquela calça que dá todo o detalhe na mulher. Que modela a cintura. E elas têm os tamanhos de 38 ao 46. Calças com acabamento impecável e alto padrão de qualidade. Variedade de lavagens, modelos, destroyed. Tudo disponível no Moda Center Santa Cruz, no setor laranja. E também no seu celular, através do aplicativo Moda Center Santa Cruz. Se você está vendo essa live, aponta o seu celular para a SQR e compra direto da Baruti. Com descontos de 10% para compras em atacado. Baruti também está no Instagram com o arroba, Baruti Jeans. Vem cá, Jéssica. Vem trazer um pouco da Baruti para a gente. A Jéssica traz aí uma calça que está super em alta no Brasil inteiro. Que é a calça super lipo. Isso mesmo. Calça super lipo. Uma produção Baruti para você. Com destroyed na perna. E ela veste super bem. Baruti tem também um detalhe. Além da calça super lipo. Olha as costas dessa calça. Essa é a famosa levanta bumbum, né? Porque com esse recorte, ela super valoriza o corpo da mulher. Então, se você quer se vestir bem, você precisa conhecer as calças da Baruti Jeans. Vem agora a Amanda vestindo uma calça Baruti 46. Porque a marca Baruti veste do 38 ao 46. Amanda super bem de Baruti. Essa também é uma calça lipo. Amanda, mostra para a gente o detalhe dessa calça. Calça lipo. Veste super bem a mulherada. Então, atenção, você lojista. Essa é a calça do momento, viu? Todas as mulheres procuram. E a Baruti tem para você levar para a sua cidade e fazer bons negócios. Compre em atacado a partir de 10 peças. 10 peças, você já leva preço de atacado com 10% de desconto. Vem cá, Brenda. Vem desfilar Baruti Jeans. Baruti Jeans. Olha a diversidade da lavagem. Baruti. Está no aplicativo Moda Center Santa Cruz. Está também no Instagram. E hoje, através da live do Flix, você pode comprar Baruti através do seu celular. Esse destróide, essa lavagem, é a coleção Baruti, que traz calça lipo para você nesse modelo aí que a Brenda está vestindo. Várias lavagens, calça lipo, super em alta. Essa é a Baruti Jeans. Vem aí, Thaís, vestindo Baruti também. Olha esse destróide, que maravilhoso. A Baruti Jeans trabalha com coleções semanais. Então, ela sempre tem novidade para você. E quem é lojista sabe que o carro-chefe do jeans, ué, é a calça. Por isso que a Baruti está investindo muito forte na sua coleção. Mas ela tem uma linha completa de produtos femininos e masculinos para você. Disponível no aplicativo Moda Center Santa Cruz, a Baruti Jeans também está no Moda Center. Vem cá, Evely. Vem trazendo mais um look da Baruti. Olha a lavagem dessa calça. Que perfeição que é. Destróide, calça lipo. Ela veste super bem toda mulher. Então, se você ainda não conhece o jeans da Baruti, está na hora de conhecer. Leva para a sua cidade e faz um teste, porque a partir de 10 peças você já tem o preço de atacado. É muito rápido e fácil. Comprar através do YouTube ou através do aplicativo Moda Center Santa Cruz no seu celular. Fala também com a marca através do Instagram. Baruti Jeans. Arroba Baruti Jeans. Vem cá, Tamiris. Desfilando Baruti pra gente. Calça cintura alta com destróide, com a lavagem diferenciada e com aquela modelagem que valoriza o bumbum na mulher. Baruti, nessa noite, desfilando a coleção de calças super lipo. Isso mesmo. Se você está procurando a calça super lipo, a Baruti tem pra você. Vem cá, meninas. Vem encerrando o desfile da noite da Baruti. Baruti Jeans. Desfila nessa noite, peças do 38 ao 46. Vem cá, todas as meninas agora. Amanda, segura aqui, porque eu quero ver todas elas. Aí, a Amanda encerrando o desfile dessa noite da Baruti. Jéssica, Brenda, Evelyn e também a Thaís. Todas as meninas de Baruti Jeans. Baruti Jeans. Olha que lavagem, que show. Que linda coleção. Parabéns, Baruti. Arrasou muito nessa noite. O desfile das suas calças. Calça super lipo. Gostou dessa? Eu quero saber se você que está aí no Instagram já marcou a sua cidade. Se você é lojista, marca o seu arroba. Queremos conhecer você.